Salve amigos, você deve estar se perguntando por que no canal de política nós trouxemos aí a foto de um jogador de futebol argentino, Diego Maradona, para quem conhece, muito difícil que alguém não o conheça, né? Eu tenho essa missão difícil, afinal de contas é um canal de comunicação, a gente não pode deixar um assunto como esse de fora, a missão de te informar que morreu hoje, a grande personalidade do futebol e até da política também, Diego Maradona. Diego Maradona, o grande campeão que rivalizou aí com Pelé, para muitos existia aquela dúvida, né? Quem seria o melhor jogador morreu aos 60 anos de uma parada cardiorrespiratória. Se trata de uma personalidade que mesmo sendo argentina, rivalizando com o melhor futebol brasileiro daquela época, mora no coração de muitas pessoas aí. A rivalidade Brasil-Argentina, de certo modo, era sempre muito saudável, né? Então vou trazer para você os detalhes disso, peço que se você está chegando agora no nosso canal, este é um canal que acompanha a política e combate a ignorância. Se você quer ficar por dentro dos assuntos políticos de forma descomplicada, vem para cá, fora este vídeo de registro histórico, também temos assuntos comentando a política partidária da presidência da república. Se inscreve no canal, é de graça, ativa o sininho para receber notificação de graça, senta o dedo no like, comenta, deixa uma mensagem aí de apoio à família do Maradona, que não vai ler, mas pelo menos fica registrada essa mensagem, vai que alguém lá de lá lê, né? A gente tem inscritos aqui argentinos também, deixa só uma mensagem espiritual para eles aí, sem mais enrolações, vou trazer para você aqui a notícia. Diego Maradona morre aos 60 anos após parada cardiorrespiratória. Diego Armando Maradona morreu nessa quarta-feira aos 60 anos após uma parada cardiorrespiratória. Ele era, claro, um dos grandes nomes da história do esporte e o maior ídolo do futebol argentino. O Aço sofreu um mal súbito no fim da manhã, quando ambulâncias foram chamadas até a sua casa, onde ele se recuperava de uma cirurgia no cérebro. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo a sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo dessa tarde. Maradona já havia preocupado os fãs no começo do mês, quando foi internado às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro. O ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu, então, alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa nesse período. O Maradona, como você provavelmente sabe, foi campeão mundial pela Argentina em 1986 e sua carreira foi marcada pela genialidade e pela polêmica dentro e fora do campo. O camisa 10 defendeu a seleção em 91 jogos, atuando em quatro Copas do Mundo, 1982, 1986, 1990 e 1994. No Mundial dos Estados Unidos, ele viveu um dos piores momentos de sua trajetória quando foi pego no exame antidoping, ainda na primeira fase da competição. Nos clubes, a sua trajetória começou no Argentinos Juniors, onde ele se destacou e ganhou uma chance para entrar no Boca Juniors, seu time de coração. De lá, rumou para o Barcelona e depois para a Nápoles, onde viveu um caso de amor com a torcida e fez história com a conquista do título italiano. Após passagens por Sevilha e Newell's Old Boys, Maradona encerrou sua carreira no Boca em 1998 e passou a ser uma figura comum em jogos na bomboneira. E como você mesmo viu na reportagem, são poucas as informações acerca da real causa da morte, exceto pelo fato de que foi decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Sem maiores detalhes, é possível apenas especular, eu te diria aí adicionalmente, que paradas cardiorrespiratórias, após realização de cirurgias cardiovasculares, podem ocorrer devido à mobilização de trombos e obstrução de artérias do coração. Mas é claro, isso é só uma suposição, nenhum detalhe mais profundo foi revelado ainda. A gente segue aí no acompanhamento, se vocês gostarem desse vídeo, se tiver grande repercussão, assim que tiver mais informações a gente traz. Fica aqui registrado, é claro, os nossos sentimentos com a família, com os filhos, com os descendentes e com aqueles que gostavam do esportista. Como vocês sabem, já disse várias vezes, eu não acompanho mais futebol há muitos anos, deixei de gostar de futebol, graças a entender melhor o que era a CBF. Mas eu entendo os sentimentos que vocês têm para com o Maradona e deixo aqui, é claro, a minha solidariedade, além de que perdemos aí uma figura notável de um segmento da história da humanidade. Se você gostou do nosso trabalho, não se esqueça, se inscreva no canal, é de graça, ative o sininho para receber notificação, considere assinar o canal Valores a partir de R$3,00 e também aqui no Pix, você pode abrir o aplicativo do banco que fazia transferência, sem complicação. A gente se vê mais tarde, um abraço, fui! A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!